Depois da Segunda Guerra Mundial, o estoque de aviões americanos da Segunda Guerra era muito grande e os Douglas foram transformados para trabalhar na aviação comercial. Então havia ausência de aviões intercontinentais. A Boeing desenvolveu a versão C-97, que depois foi chamada de Boeing 377 Strato Cruiser. Eles fizeram 56 aeronaves até aquela época e a Boeing rapidamente perdeu o mercado para Lockheed e para Douglas, voltando-se ao desenvolvimento de aeronaves a jato, quando retomou o mercado no final dos anos 50. A Panamérica iniciou as suas operações com essas aeronaves de 1949 e um total de 28 Strato Cruiser. Ela perdeu 7 em acidentes. Essa aeronave custava para a Panamérica cerca de 2 milhões de dólares. O Boeing 377 Strato Cruiser foi empregado na Panamérica nos seus luxuosos voos intercontinentais, entre os quais o Presidente, que ligava a América dos seus Estados Unidos. Ele saía de Buenos Aires e ia até Nova Iorque. Então esse voo 202, exatamente, vinha de Buenos Aires, passou pelo Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e ia para os Estados Unidos. Esse voo 202 era chamado de Presidente devido a Evita Perón, que era a esposa do Perón, lá na Argentina. E saía de Buenos Aires esse voo. Portanto, o voo inaugural, que foi ocorrido em 1950, foi então batizado de Presidente. Ele passava pelo Rio de Janeiro, Port of Spain, e terminava lá em Nova Iorque. Port of Spain ficava em Trinidad-Tobago, ou seja, o voo 202, quando saía da América do Sul, acima da Venezuela, vem a ilha de Trinidad-Tobago. E ali, então, em Port of Spain, o voo 202 fazia a sua escala. Depois de sair de Buenos Aires, o avião fez escala em Montevideo, que tinha sido acrescentada à cidade de Montevideo, no Uruguai, para fazer parte da rota do voo 202. Então, parou no Rio de Janeiro, já apresentava problemas elétricos e problemas de superaquecimento do motor. Então, ele parou para manutenção, o que atrasou o voo. Esse voo saiu, então, finalmente, às 22h40 e, devido ao atraso, ele passou por regiões inóspitas, onde não era normal esse voo passar, para encurtar caminho para chegar em Trinidad-Tobago. Então, ele fez a rota quase que em linha reta do Rio de Janeiro para Port of Spain. E no caminho, então, ele vai e sofre o acidente. Então, no dia seguinte, 29 de abril, partiram 17 aviões da Força Aérea Brasileira em busca do Estratocruz. Aí, no dia seguinte, 30 de abril, já tinha 40 aviões, porque tinha se somado os aviões da Força Aérea Americana. Então, no dia, até o dia 1 de maio, foram efetuadas as buscas, então, vai ser encontrado no dia 1 de maio uma clareira de 25 metros na floresta amazônica, né? Onde o avião explodiu no ar e os destroços se espalharam nessa região principal dessa clareira. Enquanto isso, nos jornais, corriam boatos, né? Que os passageiros transportavam diamantes e até um carregamento de urânio, que seria responsável pela explosão, estavam no avião. Esses boatos incentivaram uma corrida aos destroços. E para evitar os saques aos destroços, o governo brasileiro interditou o acesso à região do desastre. E aí, as pessoas, né? Devido à dificuldade do resgate naquela região inóspita e o tempo se passava e não se tinham notícias do que estava acontecendo, se estavam vivos, se não estavam. E isso tudo gerou um aproveitamento político. E aí, uma empresa chamada Aerovias Brasil e a Força Pública do São Paulo selecionaram 30 pessoas, 14 militares da Força Pública. E foram lançados, então, de paraquedas lá naquele local. Os civis que integraram essa caravana da Soleriedade parece que foram prometidos, né? Posse de possíveis bens valiosos que se encontravam nas bagagens do avião. Essa opinião, né? Da busca, eu encontrei na matéria escrita no site da Wikipedia. A USAF e a FAB organizaram, então, uma caravana de resgate aos corpos e coletaram as peças ou dados para investigações, né? Por conta da queda ser numa mata fechada, tinham que mandar paraquedista para ir abrir picadas na mata. E os Estados Unidos tinham mandado um helicóptero, né? Para poder ajudar nos resgates. Então, a caravana saiu no dia 8 de maio. E no dia de 9 de maio é que os militares da USAF e da FAB foram informados que essa caravana tinha saído no dia anterior. Então, os militares tiveram que acelerar a sua marcha para o local antes que os expedicionários paulistas. No dia 14 de maio chegou a Expedição Paulista no local, tendo ela recolhido corpos e pertences, né? Isso tudo, segundo a Wikipédia, sem autorização para tal. A caravana paulista estava desgastada já, né? Devido ao tempo que estavam ali na floresta, né? E os militares, então, fazem os trabalhos de reconhecimento e recolhimento, usando helicóptero que só podia posar e carregar. Era limitado a carga que o helicóptero podia levar. Chegou um ponto que já havia ausência de água potável para turma, alimento. E o pessoal da caravana da Solidariedade estava desesperado. Então, ao final da expedição, quando já estavam indo embora, ainda havia o pessoal da caravana e aí eles se revoltaram, segurando o militar, né? E querendo, forçando a sua retirada imediata, né? De modo que a coisa ficou difícil ali. Segundo as pesquisas da época, houve um superaquecimento do motor, né? Então, a hélice do avião, devido a esse problema, dispara e acerta a fuselagem do avião, criando, então, com impacto uma despressurização explosiva que acabou derrubando a aeronave. O Stratocruise continuou apresentando problemas. E num outro voo sobre o Rio de Janeiro, quando voava sobre a Baía de Guanabara, a porta do avião se abriu e uma passageira foi sugada. A aeronave caiu e desapareceu na Baía de Guanabara. Esse incidente forçou a Panamérica a substituir esse Stratocruise pelos Douglas DC-6 e DC-7. Esse voo 202 desapareceu em 63, quando a Panamérica mantinha a rota entre Buenos Aires e Nova Iorque, até o início dos anos 90, quando a empresa decretou falência. Esse voo do Stratocruise era um voo todo especial, com requinte da Panamérica, tanto no serviço de bordo, o avião possuía dois andares, né? O andar inferior podia receber até 14 pessoas, que era tipo de um local de estar, né? Uma sala de estar, com um bar. E aí as pessoas ficavam ali batendo papo, fumando, tomando um drink gelado, né? Curtindo a viagem. Esse material, né? Essa matéria jornalística, ela tem, assim, uma tristeza muito grande pela perda de 10 americanos, 13 brasileiros, 10 uruguaios, 2 alemães, 2 argentinos, um holandês, um canadense, um francês, um romeno, totalizando 41 passageiros e 9 tripulantes da Panamérica. Um total de 50 vidas perdidas. O nosso respeito às vidas, às familiares que foram perdidos ali, nesse voo. O nosso muito obrigado. E isso foi um resgate da informação desse voo dos 102, para que a juventude de hoje saiba os valores que foram perdidos naquela época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho